Bom, vamos falar um pouco a respeito do andamento de obras públicas aqui no estado do Piauí. Foi lançado recentemente um projeto específico para o investimento em obras, para ajudar na retomada das atividades econômicas com o próprio Piauí, e o governo lançou uma série, um conjunto de obras em todo o estado. Essas obras podem sofrer algum tipo de processo de continuidade por motivos diversos? Os recursos já estão garantidos? Como está o andamento desse calendário? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Osmar Júnior, o secretário de governo, que conversa conosco a respeito deste e de outros assuntos. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Jair. Satisfação retornar aqui, depois de um longo tempo, retornar aqui ao estúdio da TV Cidade Verde, encontrá-lo. Muito bom, depois desse período complexo que vivemos. Agora, secretário, qual é a... hoje, o governo tem algum tipo de preocupação em relação ao andamento de obras? O que nós temos aqui, nós vimos o governador falar sobre obras de pavimentação na região de Morro Cabeça no Tempo. Ele esteve na região norte do estado também apresentando obras. Ontem, visitou um canteiro de obras da duplicação da BR-343. Existe uma série de obras em andamento nesse momento e cada uma deve ter uma realidade própria. Olhando para esse conjunto de obras, existe algo que possa ser dito ao população teoense em relação à conclusão desse calendário? Olha, o calendário de obras executadas pelo governo do Piauí, ele está andando dentro do ritmo normal. O governador Wellington Dias, no sentido de estruturar a ação do governo e poder dinamizar esse processo de execução, ele foi lançado o programa próprio ao I. Esse programa, ele está vinculado à ideia da retomada da atividade econômica, da atividade social, dos investimentos públicos após a pandemia. Então, é um programa muito importante que, dentro do governo, ele é coordenado pelo secretário de Fazenda, do secretário Rafael Fonteres. Essas obras, elas estão em pleno andamento. Nós temos obras na área da saúde e eu destaco aqui, pelo menos, duas grandes obras, que é a obra da maternidade e a obra do Hospital de Picos, que estão em pleno andamento, com recursos, dentro do calendário. Além de outras, como a recuperação do hospital, a reforma do hospital de Parnaíba, a implantação de novos leitos de UTIs, que ocorreram no Hospital da Polícia em Teresina, o Hospital de São Raimundo Nonato, o Hospital Regional de Bom Jesus, dentre outros. Obras na área de educação, que eu diria que é a carteira mais portentosa, porque, com a grande vitória do Piauí, com a conquista da recuperação dos recursos do Fundef, que tinham sido indevidamente apropriados pela União, o governo está fazendo um investimento de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, e todas as escolas públicas do Estado do Piauí serão recuperadas. Nós já temos cerca de 130 obras em andamento, mas nós chegaremos a mais de 400 escolas que serão reformadas, que receberão novos equipamentos. Nas obras de infraestrutura rodoviária, recentemente o governo já lançou um programa de recuperação, nós temos já diversas estradas em processo de recuperação, podemos destacar na região de Picos, a estrada Chaparra do Mucambo, nós já estamos em fase de conclusão, vamos iniciar agora a recuperação da estrada que liga Picos até a cidade de Santana, está sendo concluída a estrada que liga Gilboés até a cidade de Barreiras, foi iniciada a obra de recuperação da estrada de Curimatá, Avelino Lopes, de Curimatá... Isso ainda dentro do programa próprio Piauí. Tudo dentro do programa próprio Piauí. São obras que estão em pleno andamento, além aqui das saídas de Teresina, como você já se referiu. E das obras de infraestrutura urbana, sobretudo o asfalto urbano e o calçamento, nós temos obras de asfalto em 40 cidades, devemos ampliar isso, e obras de calçamento em pelo menos mais de 30. Todas essas obras estão em andamento, uma ou outra pode sofrer algum tipo de dificuldade que são, digamos, naturais, infelizmente, que nós não gostaríamos que ocorresse, mas infelizmente ocorre, uma ou outra pode ser afetada por algum problema localizado naquela obra. Mas o programa de investimento do Estado está em pleno andamento. Se somado todo o recurso, incluindo os 1,6 bilhões da educação, mais outras operações de crédito, o programa como um todo chega perto dos 6 bilhões. Exatamente. Esse recurso está todo lá? Porque a gente sabe que ele tem origem distinta, não é? Exatamente. Está todo à disposição já? Nós temos pelo menos quatro fontes de recursos. Os recursos próprios, que, felizmente, o governo do Piauí, ele conseguiu, depois de um longo período de crise que afetou o Brasil, nós conseguimos a estabilização. Hoje, o governo do Piauí, Joelso, felizmente, apesar da crise mundial e da crise nacional provocada pela pandemia, é um governo equilibrado. Tanto é que a folha de pagamentos para o próximo ano já foi anunciada pelo governador e pelo secretário de Fazenda e já foi acertada a antecipação da data limite de pagamento para até o quinto dia útil do mês subsequente. Antes, a gente pagava até o vigésimo dia do mês subsequente. Agora, nós estamos no quinto dia útil. Isso mostra o equilíbrio. Todos os pagamentos do governo entram em processo normal. Portanto, as obras cujo recurso são, originariamente, do Tesouro, estão asseguradas. Temos recursos do OGU, do Orçamento Geral da União, cerca de 1 bilhão e 280 milhões já contratados. Teremos mais cerca de 700 bilhões oriundos de emendas apresentadas que os deputados e senadores da bancada do Piauí, que isso é muito positivo para o Estado. Recursos esses que grande parte deles serão direcionados para estradas e para recuperação de estradas. Temos recursos, os recursos oriundos da ação do FUNDEF, que é esse de 1 bilhão e 600 e, hoje, quase 60 milhões, que é exclusivamente para a educação. E temos recursos de operações de crédito. O Piauí, ele conseguiu agora firmar com o banco o BRB para recuperação de estradas. Mas, certamente, o Congresso vai aprovar o que chama da Lei Mansueto. O Mansueto já saiu do governo, mas ficou o nome dele. Que estados como o Piauí, que são estados que estão fiscalmente equilibrados, poderão realizar operações de crédito para a realização de obras. Portanto, essas obras às quais eu me referi, todas elas estão com recursos assegurados. Pronto. Em relação às operações de crédito, somado dá quanto? Porque a operação de crédito seria o empréstimo, né? Exatamente. Os empréstimos que o governo faz para fazer esses investimentos. Eles giram em torno de quanto? O governo do Piauí, ele tem um limite de crédito bastante elevado. Porque, felizmente, o Piauí, ao longo dos últimos anos, ele conseguiu liquidar a sua dívida com a União e, com isso, abrir possibilidade de novos créditos. O governo do Piauí fez proposta de um bilhão e meio já autorizado pela Assembleia. Mas esse é um processo que virá ainda em decorrência das mudanças na legislação federal que possam ocorrer. Mas isso iria para novas obras. Por quê? Para aquelas que estão em andamento, nós já temos recursos assegurados. Um bilhão e meio autorizados, mas nem todos vocês já fecharam contratos. Não, nem todos. Vamos depender da mudança na legislação federal que permita essas operações de crédito. Muitas pessoas entendem que esses empréstimos podem gerar dificuldades financeiras ao Estado e no futuro. Como é que o governo pode garantir à população que isso não acontecerá? Primeiro, é bom ficar claro que o grosso dos investimentos, a maior parte dos recursos desses investimentos, eles são de recursos ou do Tesouro Estadual ou da Receita Própria, recursos da própria fonte do Tesouro Estadual e do Fundef, que são recursos que já estão na conta do governo do Estado. Portanto, em ocorrendo a operação de crédito, serão operações, digamos assim, que complementarão esses investimentos. E elas serão feitas dentro do limite estabelecido pela lei. Limite esse que não compromete o funcionamento normal do Estado. Portanto, não há, se o Estado faz a operação de crédito, é porque ele está dentro do limite que a lei estabelece e esse limite garante segurança para manter o Estado equilibrado. Bom, membros da oposição chegaram a questionar a realização de algumas obras pelo governo em momentos tão perto do período eleitoral. Inclusive, há a ação na Justiça, ou uma promessa de ação na Justiça, pedindo para a continuidade de algumas das obras. Como é que o governo se posiciona frente a essas possibilidades de questionamentos? Bom, isso faz parte da política, infelizmente não da boa política. O governo vem realizando obras, está mantendo o trabalho nessas obras, vai manter, vai concluir e vai entregar à população. Nós temos um calendário bem extenso de inaugurações agora, para essa fase agora. obras que foram concluídas, por exemplo, no município de Elasbão Veloso, concluindo lá o asfaltamento da cidade. Dentro de poucos dias, já devemos inaugurar. Município de Campinas, do Piauí, vai ser concluído obras no município de Picos, município de Campo Maior, município de Piripiri, de Altos. Enfim, nós, Parnaíba, portanto, nós temos obras em execução em dezenas de municípios do Piauí, que estão em execução, vão ser concluídas e serão entregues à população. Secretário Osmar, vamos falar um pouco a respeito de política, já que o senhor meio que citou essa questão da política, como ela se dá. Como é que o senhor avaliou a performance dos partidos que fazem parte da base de sustentação ao governo Wellington Dias, nesse período agora das eleições de 2020? Veja, o governo, ele tem, para ele, primeiro para ser eleito, você tem que ter partido ou partidos, ou coligação. Portanto, o governo do Piauí, ele não tem, até por proibição legal, interferência direta no processo eleitoral, mas os partidos que dão sustentação ao governo, são eles os instrumentos decisivos para o sistema democrático funcionar. No nosso caso do Piauí, é o balanço que foi feito, e o governador Wellington Dias teve a oportunidade de se reunir com os presidentes dos partidos que formam a base do governo, aqui no Estado, e o balanço foi muito positivo. Se você reunir o PT, o MDB, o PSD, o Republicanos, o PTB, o PDT, são tantos que aqui, me perdoem se fugiu aqui, deixei de citar algum. Nós foram eleitos 131 prefeitos ou prefeitas filiados a esses partidos que formalmente estão na base do governo, 131. Se você pegar os partidos que formalmente estão na oposição, seria hoje, hoje, o progressista, o PSDB e o DEM, eles elegeram 86 prefeitos. Tem uma prefeitura que ainda está, que vai ser decidida, que é a Teresina, porque está em segundo turno, e seis prefeituras foram, tem prefeitos de partidos que não estão nem na base do governo, nem estão formalmente aliados à oposição, que é o caso do PSB, já que o PSB faz parte da chapa do doutor Pessoa, que está aqui em confronto direto com aqueles que formam, digamos assim, a linha de frente da oposição ao governo do Estado do Piauí. Então, se você tem 131 de um lado, 86 do outro. E seis que nós vamos considerar independentes. Se você pegar o número de votos, pega assim, candidatos filiados aos partidos que formam a base do governo, tiveram 1.167.000 votos. Candidatos filiados a partidos da oposição, tiveram pouco mais de 670.000 votos. Então, com isso, o balanço feito pelos presidentes dos partidos da base, numa reunião com o governador Wellington Dias, é de que o resultado foi muito satisfatório, amplamente favorável no sentido do reconhecimento e da força eleitoral desses partidos junto ao povo do Piauí. O senhor faz essa divisão, partidos da base do governo, de um lado, sendo avaliados através do voto, partidos da oposição também sendo avaliados e a avaliação, portanto, sendo positiva sob o seu ponto de vista, secretário. Agora, o senhor também considera que para que fortaleça essa base, é necessário que haja alinhamento também na eleição da capital, ou seja, seria automático que o PCdoB, o seu partido, o PT, apoiasse em doutor Pessoa? Não necessariamente. Os partidos, todos eles, tomaram sua própria decisão. No caso aqui, partidos da base do governo, quase todos eles tiveram candidatos a prefeito aqui, formaram sua própria coligação. Essa decisão agora, como disse o governador em declaração, logo após a eleição, será dos partidos. Cada partido vai tomar a sua decisão sobre o segundo turno da eleição na capital. É claro que é natural se imaginar que a tendência é que os partidos que estejam em oposição à administração municipal, já que a eleição é municipal, é de se imaginar que os que estão em oposição possam caminhar juntos. Essa é uma tendência. Digamos assim, é natural que isso ocorra, mas não há uma determinação dentro da base do governo para que todos se alinhem com a candidatura. Como é que o senhor avaliou a performance do PCdoB especificamente das eleições municipais? O PCdoB, ele teve uma performance muito aquém daquela que nós gostaríamos. O partido ainda vale avaliar com mais vagar, mas o partido, nacionalmente, ele não atingiu os objetivos que foram traçados. Nós tivemos períodos na década passada onde o partido cresceu muito. Eu estava lembrando da reunião ontem que, na eleição de 2008, 12 anos atrás, o partido disputou com candidaturas fortes a prefeitura de Porto Alegre, participou da chapa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Aracaju, de São Luís, depois de Manaus. Nós, enfim, com uma grande performance, não repetimos este ano. Nós temos no segundo turno apenas a candidatura da deputada Manoela em Porto Alegre, que é uma grande vitória, mas isso não se repetiu em outras cidades de capitais ou de grande porte pelo país. E no Piauí também nós ficamos muito aquém daquilo que nós gostaríamos de atingir. Momento para ser analisado, verificar o que está ocorrendo, estabelecer novas metas e trabalhar. Nós fazemos política por convicção, vamos nos manter nessa militância política. Pensando na esquerda brasileira, olhando para as eleições de 2020, você também entende que a esquerda, de maneira geral, vai precisar fazer uma análise? A performance também dos partidos de esquerda no Brasil foi abaixo da expectativa? É, eu acredito que nós, a esquerda não atingiu também aquilo que nós gostaríamos. Nós ficamos muito aquém. Mas há que se destacar que há uma tendência de recuperação, porque a esquerda brasileira sofreu muito de 2014 para cá. Nós fomos alvos, à esquerda, de um ataque político muito forte e, infelizmente, um ataque também institucional, já que sofremos um ataque por parte de ações na justiça muito grande, atingindo, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores. Essa é uma fase que atingiu a esquerda. E é uma fase que nós estamos em processo de recuperação. Tanto é que São Paulo, que é um exemplo, onde nós sofremos muito em eleições passadas, a presença do candidato do PSOL no segundo turno com uma performance boa, nos dá essa indicação de que o campo da esquerda tem condições de se recuperar. Se você imaginar em cidade de São Paulo e juntar o PSOL, PT, PSB, PCdoB, eles atingem quase 45% do eleitorado do primeiro turno, o que mostra uma performance considerável na maior cidade brasileira. Secretário Osmar Júnior, muito obrigado pela presença aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.